A polícia militar apreendeu aqui o veículo que o motorista usava que atropelou a mulher e a criança ali na JK. O carro parou virado aqui na JK e sem uma das rodas. Então ele andou por cerca de 3 quilômetros aqui, com apenas 3 rodas, até separado aqui e interceptado pela polícia militar. O carro está aqui agora, o guincho chegou aqui e ele vai ser guinchado, removido até o depósito da polícia civil. O carro é esse aqui, é um veículo VW Golf, que está sem uma das rodas. Os policiais aqui agora, intergitaram a pista, uma enorme fila de veículos que se formam aqui na Avenida JK, até que seja removido aqui o veículo Golf, que foi usado pelo motorista aqui para atropelar as duas pessoas, uma delas em estado gravíssimo, tem que ser animada ali pelo SAMU na Avenida JK. O VW Golf será levado aqui para o depósito da polícia civil. colorista civil. Pericações amigas e pesições do transporte sempre dentro do quartal da TV reveal.